VEJO CORAÇÕES CECOS Egos são prenos crucificando o mundo imundo E no fundo todos amamos o mesmo Rezamos o mesmo e partilhamos o mesmo drama Só muda o panorama Já nada me espanta, trama diário e mesma trampa no noticiário Drama judiciário todo santo dia Polícia denuncia falta de supremacia Nas ruas que se anunciam, denunciam de perigosas 24 sobre 7 Com noites calorosas até que alguém sobrecheque Mate quando o frio bate, a morte chama a alma à parte Bague esta parte em paz, mas ninguém faz por isso Conflito cuja conflito nunca se entes disse Disseram o que fizeram e quiseram acabar com o guiço Camuflar a pisa, culparem a crise Enquanto o diabo risse pelo self-service Mulheres chapam-se com as pernas a cobrar pelo serviço Pisa em piso, para pagar a renda é o sacrifício do mês Olhava aos pés, tem que dar de novo um bis Nos tênis o povo fecha-se disto e daqui umas quises Há um ano que isto fosse assim Que votou um sim, no papel afim Da mudança que ditou o fim Da esperança desta geração Desta geração Desta geração Mãe Martins, zona maratona Onde bates correm com um pé de fogo na cona Cuidado, vivemos numa terra onde anda tudo mascarado Onde o teu melhor amigo pode ser Judas disfarçado Proda nunca se sabe, por isso abre bem o olho Se não cheira estamos tarde e já vais estar Já deu olho, cabeça não serve só para transportar piolho Às vezes também serve para derrubar um esfolho Mas muitos deles não a utilizam Preferem ver televisão, ter outra visão Da sociedade é que eles não te avisam Quando é que eles te pisam E transmitem informação que não é de verdade Viver na corda bamba já é o habitual Entre a real realidade e a realidade virtual Onde valores se confundem de forma gradual Até ao dia que se fundem no mundo artificial Mas no coração chego Egos são pregos Crucificando o mundo Imundo E no fundo todos amamos O mesmo Rezamos por mesmo E partilhamos o mesmo drama Só mudam o panorama Corações chegos Egos são pregos Crucificando o mundo Imundo E no fundo todos amamos O mesmo Rezamos por mesmo E partilhamos o mesmo drama Só mudam o panorama Abro o jornal Nada de bom Só mal Sem novidade É normal Sem norma em Portugal Provável mental O processo é intencional E me tiro-esmero a peso Ataque mental A pensar que é só ar Vazio artificial Vou só apanhar ar E mostrar o potencial Na rua Ao luar Já cá estou com o pessoal Tocar umas ideias De alugar conexão Falo do meu campo Portilho capaz imparcial Recalco um tantop E ficam apreciá-lo Sem efeito Psicotópico Faço um efeito especial Ao explicar o assunto Tópico É difícil de alcançá-lo Na boa Sem censura Com algo Mas sem calo Estou cansado O fato acordado A abordá-lo Este estado é culpa Por não saberem controlá-lo Continuamos às escuras Sem conseguir contorná-lo Vira a página do bloco Dá um golaje no copo Não guincha Fala pouco Não se brinca O panorama é louco Nada de novo Sou sem fogo Para voltar ao jogo Puxa o fogo E acende um pouco Ao ver mais um posto Saúde a encerrar Ou mais próxima hora Se lá chegar Se chegar a tua hora Não tens que preocupar Vais ter bastante tempo Para lá chegar Vais deitado A dormir Embalado Não vais acordar É triste Eu sei Que não dá Que sorrir Mas nunca o que pensar Como é pensado As escolas a fechar República irresponsável Que nos devia apoiar Fomentar o ensino Mas fundos Movem o mundo E casinos Mas todos os números Já está extinto Estão a criar meninos Para torná-los mendigos Ao sabor do vento Sem saber O sabor da vida Tivo Mas juntou esses egos Egos São preços Crucificando O mundo Imundo E no fundo Todos abamos Um beijo Rezamos Com o mesmo E partilhamos O mesmo Tamar Só muda O panorama Vejo Corações cheques Egos são pregos Crucificando o mundo E no fundo Por mero Géros Tempos aos 10 Chovem lágrimas Água seis É crise dos valores Bem para além De financeiros Valores do apê Se alguém virou A calculadora Putos não vivem a vida Vivem uma trilha sonora É vida louca Dizem oula E fazer merda Toda hora Só se vivo Uma vez Que é só Descobriste-se Agora Pausa Andas atualizado Pausa Mas eu não tenho Combo Para andar A pausada E a moda Agora Dizem suégui Ser um suégui Está na moda Roupa aqui Tem qualquer bota Para comprar Mas roupa nova É foda Canda cana Nah Isso é um recuso Não faz gente Indirida e cana Cá fora Já sou recluso É o dilema Preso nas leis Desse sistema Corrupto Homens viram Máquinas de guerra Mas falta-lhes um parafuso É um mundo louco E já falta pouco Para valo tudo Te cunho É sinónimo De anónimo Surtudo Dizem que a imigração É o destino Da juventude Mas boa qualificação Aqui não te deixa maçudo Metade de mim Quer trabalhar Para conjuntar E pagar o canudo Depois de pouco ou nada Me servemos 12 anos de estudo A outra Diz-se a foda Diploma Faz-te a vida miúdo Diz-me Para quem tu queres o canudo Sou o Google Diz-te tudo Quero o que toda a gente Quero amor Saúde Dinheiro e paz Sem ter que prometer Os erros Que toda a gente faz Mais uma dama inteligente Formava para não ser dependente Dome em nenhum E não há tempo em frente Agora está à espera de um rapaz Ainda dizem que a vida é curta Mas quem diz isso mente A vida é longa Para quem vive no arrependimento A vida é puta Que se fode Sem sentimentos Descanso em paz Descansa em paz É mais Dizem que a vida é curta Mas quem diz isso mente A vida é longa Para quem vive no arrependimento E sei que muita gente Intelligentemente Mas tu não quer ou diz Que o pessoal é mente Intelligente Man Esse ponteiro já está em baixa ou não? Hã? Já, já, já Vocês têm paca? Estão